Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo E hoje temos de tudo no programa, dá-se uma olhada O Bahia Motor comemora 7 anos de existência com muitas reportagens Hoje vamos mostrar dicas de como e quando trocar o óleo do carro E vamos voltar a falar sobre cambagem, você sabe o que é? A nova carteira nacional de habilitação já está sendo usada pelos motoristas E nossa equipe fez uma cobertura completa da prova de rali da Mitsubishi em Salvador Da chuvosa largada, passando pela enlameada trilha até a festiva premiação Tudo isso você confere agora no Bahia Motor Música Essa semana o programa Bahia Motor comemorou 7 anos de existência Mostrando aqui na TVE todas as importantes notícias do mundo automotivo Muita coisa a comemorar Vamos relembrar? Música A estrada é longa São 7 anos de parceria entre o programa Bahia Motor e a TVE Educativa Nesse mês de junho, o programa comemora 7 anos de vida Com a marca de 347 programas exibidos Para mais de 14 milhões de pessoas pela TVE Bahia Todos os sábados às 16 horas Música Sob o comando da jornalista Selma Moraes O programa Bahia Motor vem trazendo para os lares baianos As principais notícias do mundo motorizado Com lançamentos de carros, motos e produtos A equipe do Bahia Motor tem marcado presença nos principais eventos do segmento No Brasil e no exterior Com cobertura jornalística de destaque na imprensa especializada Os resultados são excelentes E a TVE Educativa leva o conteúdo do programa para quase todos os 417 municípios da Bahia São cerca de 14 milhões de telespectadores Ao longo desses 7 anos, o programa Bahia Motor já alcançou 347 programas Com quase 9 mil minutos de exibições Mostrando cerca de 3 mil reportagens Estamos nas redes sociais com a página no Facebook e canal no YouTube Com mais de 5 mil inscritos e quase 3 milhões de visualizações Nesses canais vocês podem acompanhar todas as reportagens levadas ao ar pela TVEducativa A equipe do programa Bahia Motor é formada por Selma Moraes Dinho Júnior, Daiane Neves, Nola Sacramento, Juliana Neves, Luiz Alberto Miranda e Fábio Filgueira As dicas do Bahia Motor de hoje vão mostrar como, quando e por que você deve trocar o óleo do motor do seu carro Mitos e verdades sobre o assunto Confira E a Blitz do programa Bahia Motor de hoje veio conversar com o consultor mecânico, Cláudio Carneiro Que vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre os mitos e as verdades sobre o óleo do motor Então Cláudio, nosso primeiro mito Existem tipos de óleos para serem trocados com 5, 10 e 20 mil quilômetros? Essa pergunta, ela é uma pergunta que é um mito falso Na verdade, o que se existe hoje é porque as pessoas estão acostumadas a trocar o óleo No primeiro loja que chega E acaba colocando sem nenhuma identificação O correto é você utilizar o óleo que é informado no manual do proprietário Ele é característico exatamente para evitar problemas futuros no seu motor Então cada carro tem uma especificação Tem óleos para 10 mil, tem óleos para 20 mil, tem óleos para 5 mil Mas isso desde quando seja colocado através da especificação que existe no manual do proprietário Não há problema algum verificar o nível de óleo enquanto se abastece o veículo Isso aí também é falso Na verdade, você não pode automaticamente verificar o nível de óleo de um veículo Desde quando o motor está aquecido Porque nesse momento, todo o óleo está espalhado no motor E quando você puxa a vareta, automaticamente você vai ver um nível abaixo O correto é você verificar isso no momento que o carro está com o motor frio O melhor dizendo, pela manhã, antes de funcionar o veículo, você puxa a vareta de óleo e faz a verificação do nível E o óleo deve ser trocado quando sua aparência está escura? Também é um mito falso Na verdade, todo o óleo, mesmo após você colocar ele novo, ele vai permanecer escuro O correto é você obedecer o tempo padrão de troca Ou 6 meses ou o que está especificado no manual do fabricante do veículo Se eu utilizar um óleo sintético ou com especificações acima da recomendada pelo fabricante do veículo Eu posso exceder a quilometragem de troca? Também é um mito falso Jamais, você tem que, justamente, novamente eu falo Seguir a recomendação que existe no manual do proprietário Ele vai dizer o tempo ideal de troca, mesmo sendo um óleo de melhor qualidade Posso completar o nível com um óleo diferente daquele que já se encontra no motor? Jamais, isso também é falso Você pode até completá-lo, mas com o mesmo óleo existente no veículo Os carros que funcionam com GNV devem trocar o óleo com uma periodicidade menor que a recomendada pelo fabricante do veículo? Também é falso Na verdade, você pode usar ele no tempo normal dele de troca No padrão exigido Toda vez que troca o óleo, também se deve substituir o filtro? Isso é uma pergunta fantástica Na verdade, isso é um mito verdadeiro Porque as pessoas estão acostumadas a fazer uma troca de óleo sim e uma troca de óleo não Ou seja, uma troca você faz com o filtro, outra troca você faz sem o filtro O correto é você fazer todas as trocas de óleo juntamente com o filtro Porque toda a parte contaminada, o óleo contaminado, já fica no filtro Então você vai botar um óleo novo e vai contaminar com o que está antigo lá Porque o óleo, o filtro, ele fica com resíduos antigos e onde está a contaminação Por isso que ele tem que ser trocado em conjunto, o óleo e o filtro Se eu já fiz a troca com um óleo de boa qualidade, então eu não preciso colocar aditivos que são vendidos separadamente? Não, isso é verdade também A partir do momento que você usa o óleo específico que está no manual do proprietário E é um óleo de boa qualidade, você não precisa usar aditivos A troca de óleo, ela não deve ser baseada apenas na quilometragem do carro Mas também no período determinado pelo fabricante, como é que é isso? A troca de óleo, muitas pessoas, elas utilizam a troca do seu óleo Tipo assim, tem pessoas que colocam o óleo para 10 mil e acham que ele só vai trocar com 10 mil quilômetros E na verdade isso é um mito falso Você tem que trocar ele por tempo, que é 6 meses, ou por quilometragem Isso para quem ocorrer primeiro Então isso aí é a coisa correta a ser feita Você tem que trocar ou por tempo ou por quilometragem Aqui nós temos um painel que ele explana bem sobre justamente as qualidades do óleo Cada veículo, cada fabricante tem a sua especificação diferenciada Observe que esse carro aqui, por exemplo, essa linha, ela tem dois tipos de óleo que você pode aplicar Já o de carro, ele só tem um tipo de óleo a ser utilizado Esse aqui, ele tem diversos tipos de óleo que você pode utilizar no carro Sem comprometer a qualidade do veículo Nós já fizemos reportagens sobre cambagem Mas o assunto é tão importante que voltamos a falar sobre o tema Vamos assistir juntos a matéria Hoje o Bahia Motor vem falar do quanto é importante fazer a verificação da cambagem do seu carro Mas o que é cambagem? Tem a ver com câmbio? Não, não A cambagem vem a ser um dos três componentes de aferição do alinhamento Que é composto por convergência e divergência O fato do pneu estar convergindo ou divergindo na sua posição de rodagem A cambagem é o desgaste regular, ou seja, o pneu pode ter uma angulação positiva ou negativa em relação ao solo E o casta é um posicionamento do conjunto de suspensão, ou seja, da torre de comando do pneu Mais adiantada ou atrasada Isso tudo é provocado por algum impacto ocasionado no conjunto da suspensão do veículo E isso vem a desregular a suspensão e o seu todo Recomenda-se a cada 5 mil quilômetros você aferir o seu carro E esses três componentes A cambagem, o caster e a convergência e divergência Normalmente, nas oficinas especializadas, as pessoas fazem as suas medições A cambagem, repito, é um componente muito importante Porque envolve a questão do desgaste e regular dos pneus A segurança e a estabilidade do seu carro As oficinas especializadas que dispõem do equipamento chamado alinhamento Que podem ser de ordem ótica A laser, computadorizado e agora mais recentemente o 3D É colocado um conjunto no pneu do carro Um equipamento no pneu do carro E ele retrata fidedignamente Nesse painel nós estamos mostrando um equipamento computadorizado E ele retrata fidedignamente as aferições no carro Aqui nós podemos verificar que a cambagem desse carro Está menos 0 grau e 15 minutos negativos Mas o fabricante, o fornecedor, informa que Dentre 0,30 positivo e 0,30 negativo É a margem de tolerância O carro está com sua cambagem adequada Então esse veículo notadamente está com 0,15 0 grau e 15 minutos negativo Ou seja, está dentro da margem de tolerância A tolerância definida pelo fabricante Vem a contemplar o veículo em sua carga máxima Ou sem carga Daí essa variação é apresentada aqui no equipamento computadorizado Observe na imagem esse pneu O desgaste regular nessa banda de rodagem Sobretudo nessa ala esquerda Foi superior à da banda direita Portanto, esse carro estava com uma cambagem comprometida Tanto faz o desgaste ser na esquerda ou na direita Significa dizer que a cambagem desse carro Precisa ser aferida e corrigida Bom, é impossível falar de cambagem sem antes falar de suspensão Então muita atenção às dicas do querido Humberto Cajaíba Conjunto de suspensão tem que estabelecer uma simetria do pneu Em relação ao seu solo A convergência e a divergência que é a aferição básica do conjunto Ela se define da seguinte forma A convergência é o fato do pneu em relação à sua simetria Ela se conduzir, se comportar dessa forma Ou dessa São pneus convergentes Tá? Também pode ser dessa forma O direito convergindo e o esquerdo em condição normal Ou ambos convergirem Como também podem divergirem Apenas e tão somente um dos pneus Ou ambos Bom, e como todo processo é muito importante Você ficar atento ao prazo Ao tempo que você deve levar o seu carro numa oficina Para fazer a verificação da cambagem A nova carteira nacional de habilitação já está valendo O programa Bahia Motor foi conferir quais foram as principais mudanças Fique de olho Desde janeiro deste ano A carteira nacional de habilitação é emitida com modificações Agora ela possui uma nova coloração Alguns números novos E um recurso tecnológico trazendo também essa novidade O Bahia Motor vem aqui explicar tudo pra você Com o novo design A taja que fica no topo do documento Atualmente azul esverdeado Passará a ser preta E a ter no lado direito O mapa do estado em que a CNH for emitida O fundo do documento será mais amarelado E novos elementos de segurança Vistos apenas com luz ultravioleta ou negra Serão incluídos Como brasões da república E fios de microletras Além de números de identificação nacional e estadual A carteira terá um código numérico Composto pelos dados individuais do motorista O novo elemento que foi introduzido foi um QR Code Que pode ser lido através de um aplicativo Que foi disponibilizado pelo Denatran Esse aplicativo chama-se Lince E ele está disponível na Play Store ou na Apple Store E qualquer pessoa pode baixar e ler aqueles dados lá Na fiscalização O que vai acontecer É que através de um celular Os agentes vão poder verificar se aquela carteira É realmente a carteira que o camarada está portando Porque o verso da carteira não pode ser falsificado Porque ele tem o QR Code Que é um código bidimensional Depois que ele é emitido Não tem como você mexer nele A não ser que você dispunha das informações de informática Que tem por exemplo no SERP Então não dá para falsificar isso Qual o motivo que levou a essa nova mudança para a segurança? Na realidade quem toma essa decisão Não são os DETRANS É o órgão executivo de trânsito nacional O Denatran Ele sempre se preocupa com a autenticidade da CNH Por diversas razões De dois em dois anos normalmente ele muda o papel moeda Porque a CNH é impresso em papel moeda Para evitar que haja falsificações Porque ao contrário por exemplo É da carteira de identidade que só serve para identificar a pessoa A CNH ela serve para diversas situações Além de servir para identificar a pessoa Já que ela tem uma fotografia Ela também serve como instrumento de inclusão no mercado de trabalho Por exemplo Porque muita gente que tira a primeira habilitação Vai trabalhar como motoboy Como mototáxi Como taxista Como dirigindo veículos de média E grande tonelagem Ou seja A CNH serve também Para o camarada que quer dirigir o seu próprio carro É um instrumento que lhe dá mobilidade E que lhe dá emprego Então é um instrumento muito Vamos dizer assim Sensível para você permitir que ele seja falsificado O que acontece com quem já tem a CNH permanente Que está dentro da validade Ele tem que fazer essa modificação Caso ele tenha Qual o caminho que ele deve seguir? Não Ele não precisa fazer modificação alguma Quando chegar na data de renovação da habilitação dele Ele vai receber a nova habilitação Com o novo layout O QR Code E também não tem custo nenhum adicional Em relação a isso Essa CNH nova com o QR Code Ela entrou em produção no dia Se não me engano Em 2 ou 3 de maio Acho que foi 2 de maio E a outra Se também não me engano Entrou em produção Em janeiro Então eles levaram Está entendendo Seis meses para introduzir o QR Code Mas em janeiro A CNH já passou para um novo formato Antes ela era de um fundo Basicamente azul Hoje ela é de um fundo Basicamente verde E foram incluídos Diversos outros elementos de segurança Como por exemplo As armas do brasão da república Você na CNH nova Você nota que existe Para cada estado Existe aparecendo na parte de cima O layout do estado E o próprio dizer Estado da Bahia Se foi emitido aqui Estado do Rio de Janeiro Se lá foi emitido E no lado direito Aparecem também Todos os estados brasileiros Existe uma série De novos elementos Que foram acrescentados Ao papel moeda Além desse Agora veio o QR Code Possivelmente Daqui a algum tempo Teremos outra mudança Porque a carteira Está sempre tentando Se adiantar Vamos dizer assim Aos que tentam burlar É o primeiro documento Que tem esse recurso tecnológico O cinegrafista Fábio Filgueira E a repórter Juliana Neves Acompanharam a largada Do Mitsubishi E depois mergulharam Nas enlameadas trilhas Da prova Até a próxima Após a largada no Outlet Premium em Camaçari, as duplas seguiram para um trajeto recheado de surpresas, com muita lama, piso escorregadio e valas profundas, desafios que dificultaram a vida de alguns participantes. Prova difícil, choveu muito ontem, a chuva continuou em alguns trechos, está muito escorregadio, e que vem atrás, pega o trecho muito machucado, porque são mais de 150 veículos, mais de 150 viaturas da Mitsubishi. Porém, todos esses desafios foram superados com trabalho em equipe e graças à tração 4x4 dos veículos da Mitsubishi. O navegador aqui é muito bom e o piloto também, então a dupla aqui está fazendo sucesso. Estamos aqui no ponto neutro da trilha. A prova segue com muita pegadinha, muita lama, muita adrenalina. Agora resta dúvida, quem será que vai ganhar? O navegador aqui é muito bom e o piloto da trilha. A espera de mais de 4 anos compensou. Finalmente, o Mitsubishi Motorsports voltou para a Bahia e com a chuva dando uma pitada especial. A prova foi uma grande festa. Confira tudo agora. E depois de 150 quilômetros de trilha, recheadas de lama, poças de água e piso escorregadio, e é claro, muitas pegadinhas, os competidores chegaram ao Hotel De Ville em Salvador, onde depois de um merecido descanso e uma boa refeição, aguardaram ansiosos pelo resultado da prova. Na categoria imprensa, o primeiro lugar ficou para a equipe do programa Motores e Ação, e em segundo lugar, a equipe do Jornal Correio de Salvador. É o primeiro rali que eu pego da Mitsubishi com chuva e deu para aproveitar bem a situação do carro, que é usar mesmo o 4x4 em lama. Então foi uma experiência bem interessante nesse sentido de avaliar também o produto. Foi bem legal. Foi interessante o percurso, bem diferente do que a gente já fez as outras vezes. Não teve muitas pegadinhas no percurso, foi uma coisa mais técnica, eu gostei bastante dessa etapa. Na categoria Master, a dupla Paulo Roberto e Jonathan Ardigo, de Santa Catarina, subiram ao lugar mais alto do pódio e ficaram impressionados por correr debaixo de tanta chuva. Ganhar no Nordeste sempre é uma delícia, porque as provas daqui são as melhores do Brasil. Muito boa, é uma prova diferente para a gente, terreno de areia não é o nosso normal, e a cada prova é um desafio novo, a gente aprende, vai tentando e deu certo, ótimo. Já na graduados, os campeões foram Victo Borba e Plácido Gonçalves, que subiram pela primeira vez ao pódio após sete anos correndo juntos. Sensacional, prova super divertida dessa, disputada, é bem gratificante no final. É a realização de um objetivo que a gente tem há bastante tempo. A gente iniciou com a primeira prova que a gente correu junto em 2010. Hoje a gente está aqui campeão de uma categoria extremamente competitiva, que é essa da graduada. Muito feliz, muito feliz com o resultado. A categoria turismo foi dominada por duplas de Pernambuco, que vieram de Recife para participar do rali. A dupla Antônio Modesto e Fábio Galino não conseguiram conter tanta emoção. Como é a emoção de ganhar em Salvador? Ah, é muito bom, primeiro lugar, tudo de bom, a prova foi muito boa. Não tem nem palavras para a gente dizer, mas foi muito treino e muita vontade de ganhar. No Mitsubishi Motorsports, até quem está estreando tem a chance de ganhar. Os amigos Marcos Matinez e Ademar Rodrigues foram campeões na categoria light, em sua primeira participação no rali, com a ajuda especial do amigo Joel Santos. Qual é a emoção de ganhar em casa? Foi mais fácil por causa disso, né? Primeira vez, começamos com o pé direito, hein? Primeira vez também é uma emoção indescritível. A Mitsubishi Motorsports realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil. Nesta etapa foram arrecadadas mais de 4 toneladas de alimentos, que foram destinadas à comunidade o Verbo da Vida de Salvador. Nós recebemos essas doações como uma resposta àquilo que nós vivemos. Nós deixamos tudo para servir a Deus na evangelização, para ajudar aos mais pobres, para servir àqueles que necessitam. Então, recebendo, nós podemos também ajudá-los. Para aqueles que fizeram a corrida, o desafio era vencer e ganhar um prêmio. Nosso desafio hoje é partilhar tudo o que nós ganhamos com aqueles que mais precisam. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsports será realizada no dia 10 de junho, na cidade da Penha, em Santa Catarina. E as inscrições poderão ser feitas no site www.mitsubishmotorsports.com.br Mais um Bahia Motor chegando ao fim. Para nós é uma felicidade muito grande estar há 7 anos na sua companhia. A gente espera que essa relação dure por muito mais tempo, tá bom? Semana que vem estamos aqui de volta, nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local. E eu estou aqui, como sempre, te esperando. Tchauzinho!